É o tal do Dias, porra, a nova que guardei a calcinha, caralho E aí, da fuck SP, só tá mais um Mandelão Mandelão, só Mandelão Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Quero o que? Eu quero é tu Dingobel, 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 dingobel Me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açuca, 50% mel 50% açuca, 50% mel Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xerec Que chega me machucou Foi bate, bate na xerec Que chega me machucou 4 por 4 dá 8 menos 3 Sobra 5 Mamãe eu e os amigos Mamãe eu e os amigos Mamãe eu e os amigos 4 dá 8 menos 3 Sobra 5 Mamãe eu e os amigos É o tal dos dias, pô A noite guardando a canção, caralho Dingobel, 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 dingobel Me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu Seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açuca, 50% mel 50% açuca, 50% mel Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xerec Que chega me machucou Foi bate, bate na xerec 4x4 dá 8 menos 3 Sobra 5 Mamãe eu e os amigos Mamãe eu e os amigos Mamãe eu e os amigos Quatro dá oito menos três, só pra cinco Mamãe eu e os amigos